Olá, este é o ex-tricô e este é o nosso Top Letras Brasil Estamos aqui com Ju Damasceno novamente Olá pessoal Ela fica toda sexy, maquiada e coisinhas feitas Na verdade ela nem gosta de fazer esse quadro só pra ficar se maquiando, ficando gata É pra ficar perto da Clara só Bom, conta da... Hoje a gente tem... é um especial que é uma pessoa chamada Nahim ou Naim? É Naim Eu não sabia... Gente, o Naim é uma das figuras mais geniais que eu já conheci, só pra dizer rapidamente Ele é de Miguelópolis Miguelópolis, interior de São Paulo E ele tá beijando aparentemente um pacote de fígado de frango congelado na foto do Orkut dele Sabe o que parece? Pacote de Chester É, será que era Natal? Não sei, não sei Mas ele tem uma carteirinha do Corinthians Ele tem, ele tem 122 fãs Zero fotos com ele Ele é músico É Na verdade o Naim ele já foi piloto de teste de uma montadora de moto só que ele se arrebentou todo e aí ele parou Aí ele foi trabalhar de gerente de banco Com um pouquinho de dinheiro que ele ganhou ele abriu uma casa noturna aqui em São Paulo e fazia uns embromations em cima do palco porque ele gostava de se apresentar Qual que era o nome da casa noturna, você lembra? Aquarius Aquarius? Aquarius Será que disse ainda? Não sei Acho que não Eu quero ir na Aquarius E aí o Mr. Sun que foi produtor da Gretchen de muitas outras pérolas, né? Do cancioneiro popular brasileiro Grandes artistas Viu o Naim e falou É ele É ele, é o cara Não deu outra, virou um sucesso E é um desses sucessos que hoje a gente vai mostrar aqui no Top Letras Brasil A pérola de Naim de hoje chama-se Dá seu coração, Clara Dá, dá, dá o seu coração 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 Procuro uma menina Para comigo Casar Casar Gente, é bom moço quer casar Tem que ser bem feminina e que só queira me amar A, A, A No meio desse A, tem um RU A, que não tá escrito aqui É, tem um RU Muda tudo, né? Ele quer casar e faz RU Entendi Dá um chegar mais Aí temos novamente Dá, dá, dá o seu coração 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 Esse coração é coração, né? Tá pedindo demais pra dar, né? Já dei, já dei meu coração Já tô com você Já dei meu coração Assim é uma coisa É Virando Virando vira uma outra coisa Não sei Ou de repente é segue o coração Pode ser loura ou morena Ah, RUIVA não pode Não pode Oriental também não Também não Quer dizer, eu tô fora já Não tô no páreo mais para ser a mulher de Naim Não posso Eu tô De repente Só tem que saber amar Ah É, tem um A no final Só tem que saber amar Ah Entendeu? Tem que ter boca pequena Por que a boca pequena, Clara? Essa boca pequena, na verdade foi a que mais me intrigou Foi por isso que eu trouxe essa letra pro Top Letras Brasil Boca pequena e que só queira beijar Analisemos Por que? Por que boca pequena? Eu só consigo pensar Gente, eu tenho uma mente tão imunda Sério Nos anos 80 Boca pequena tava na moda Talvez Ah O Stephen Tyler não tava na moda então nos anos 80, né Tipo Não Mas eu acho que o Nain não ia querer beijar o Stephen Tyler Será? Acho não Não Ele não é loirano e morena no caso, né Mas por que boca pequena, gente? Nain, explica pra gente Olha, a gente tá convidando vocês a explicarem pra nós Eu sei O significado dessas coisas Só queira beijar É uma boca pequena que só queira beijar Quer dizer Não é pra botar outra coisa na boca Então tem que ser pequena Porque não cabe Porque não gosta, eu acho Porque senão ia pedir boca grande, né? E por que só beijar? Já que você tá pedindo tanto pra dar, né? Beijar é muito pouco Pensa Eu gostaria só de pontuar Pra que o boca tenha acento circunflexo Aqui É um bigode É pequeno, mas pensa É um bigode É um bigodinho em cima da boca É uma boca Um discurso no final Que é o seguinte É isso aí, gatinha Cada um dá o que tem E se você quer dar pra mim O seu coração Eu agradeço e aceito Com todo prazer Porque eu também vou dar o meu pra você Só não disse é o coração Então você canta comigo Dá pra mim o seu coração E nós seremos felizes eternamente Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Desculpa pra interromper Mas é que eu fiquei Porque vamos que vamos Combina tão bem com o resto Né? Vamos que vamos Então aí ele fala Cada um dá o que tem Cada um dá o que tem Eu também vou dar o meu pra você Você ficou impressionada Com cada um dá o que tem Cada um dá o que tem Eu fiquei muito chocada Com isso Quer dizer Eu acho Era porque eu sou uma pessoa Com a mente imunda Entendeu? Então quando eu lê Esse tipo de coisa Eu já imagino Eu não posso falar metade das coisas Que eu imaginei de ler Isso aí várias vezes Pois é A gente não dá Vamos falar Quem me conhece sabe bem Vamos falar Bom, eu pensei Pensei em orgia Eu pensei em azeite de dendê Azeite de dendê? Azeite de dendê na orgia Eu pensei Mas coração, azeite de dendê Acho que não rola, Clara Frita Frita Calórico demais É um top veia Não é light Nenhum prato baiano Que tenha coração? Nossa, não conheço Não conheço Não conheço Eu já tenho pessoal da culinária baiana Zé, tem? Xixi de galinha Xixi de galinha Xixi de galinha Mas a galinha dá só o coração? Não, né? A galinha Xixi de galinha Você cantaria com ele? O que você achou? Cantaria Pensou Pensou Cantaria Cantaria com ele Cantaria com ele E o coração se trava? Gente, espera só um pouquinho O nome é O nome é Dá coração Esse é o nome da música? Dá coração Assim? Dá, dá, dá Olha aqui Tá escrito Dá seu coração Mas tá escrito só Dá coração Acho que é o compacto É a capa do compacto Dá coração Dá? Vírgula Não tem a vírgula A gente, palmas pro Naim Palmas Palmas Mandem sugestões Para Lele Estricô Vai ficar esse e-mail pra sempre agora Não vou mais trocar Lele Estricô Arroba R7.com Por favor Mandem sugestões Dê música Para o Top Letras do Brasil Com Juda Maceno E Clara Verbuque E ó Não esqueçam Da recomendação da semana Minha sugestão da semana É uma genial canção Chamada Marrom Glacê De um fulano chamado Ronaldo Rezedá Eu não achei nada dele Cara, eu acho que ele desapareceu Peraí, eu lembro disso Eu acho que ele sumiu Era tema de uma novela bem antiga Eu lembro, eu lembro disso aí Eu até usei isso aí como piada Uma vez num texto que eu escrevi Falando mal da Lick Gass Da música da Lick Gass Tem o lócri azul do cachorrinho Aliás Porque você queria que tocasse Ronaldo Rezedá no caminhão da outra Não, eu queria que morresse Todo mundo que estivesse envolvido Naquela música Porque ficava Em vez de ficar tocando Em vez de ficar tocando Qualquer música de gás Já é irritante Mas essa tinha letra Entendeu? Aliás, a gente pode analisar, hein O autor da música Me escreveu magoado Isso foi, sei lá Em 99 Olha lá Gente, muito importante ressaltar Que muitas dessas informações aqui Sobre o nosso galã Naim A gente tirou desse livro aqui Que é o almanac da música brega Do Antônio Carlos Cabreira Eu poderia dizer que é um guia E ó, Naim Meu coração pra você, tá? Tchau, tchau.